Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla, e hoje a gente vai falar sobre as habilidades reveladas do Caçante, o novo tanque do League of Legends. Ele é um campeão que mistura elementos da Riven, Atrox e do Galho, e provavelmente um dos campeões mais legais que a Riot lançou nos últimos tempos. Mas antes, você precisa saber que a Red Dragon, a marca gamer com o melhor custo-benefício, está dando mais 10% de desconto se você usar o cupom UKLA. Lá você vai encontrar mouse, teclados, headsets, microfones e até umas roupas iradas. Que tal parar de ocupar o seu time e começar a fazer a diferença com os produtos da Red Dragon? Entrando na loja deles, através do link que está na descrição, você vai perceber que a maioria dos produtos tem 5 de 5 estrelas. Os produtos são realmente de ótima qualidade, e aqui tem alguns testemunhos, e lá na live muita gente já trocou para a Red Dragon e também gostou bastante. Não achava que um mouse pudesse fazer tanta diferença, esse aqui está sensacional. O que você está esperando? Clica no link que está na descrição e não esquece de usar o nosso cupom UKLA. Vamos começar pelo Ultimate, forma irrestrita. Quando o caçante utiliza esse Ultimate, ele quebra as armas dele e empurra o adversário, causando dano e atordoamento. E na sequência, ele se teleporta para trás do alvo. Ao mesmo tempo, ele perde um percentual da vida máxima dele, armadura adicional, resistência mágica. Então ele fica bem mais vulnerável a dano. Por outro lado, ele ganha vampirismo universal, que é aquele tipo de roubo de vida, que ele ganha vida em cima do adversário através de todas as formas de dano, seja mágico ou físico. E até dano verdadeiro. Ele também ganha dano de ataque e transforma todas as suas habilidades. E é isso meio que define o estilo de jogo do campeão. Ele é um protetor barra duelista. Então, boa parte do tempo, ele vai estar ali para ajudar o time dele, protegendo, inclusive dando escudo, que você vai perceber. Mas se ele precisar jogar fora da TF ou jogar no split, ele também consegue fazer virando um duelista. Esse ícone amarelo é antes dele lutar, que mostra que ele vai quebrar as armas. E o outro mais vermelhinho é depois que ele luta, que aparentemente você vai conseguir clicar para voltar então para a sua forma anterior. Se você empurrar o adversário na parede, não só você vai deslocar ele mais longe, porque aparentemente o caçante consegue empurrar o cara a parede inteira. Então tem algumas paredes do LoL que são super compridas, então imagino que vai dar para isolar os adversários. Mas você também vai dar mais dano quando você fizer isso. E vai conseguir ficar na forma irrestrita com as habilidades modificadas durante mais tempo. Outra coisa que define o estilo de jogo do campeão é a passiva. Isso porque a passiva funciona da seguinte forma. Toda vez que você acerta uma habilidade que causa dano, o seu próximo auto-ataque vai causar dano adicional e também dano baseado na vida máxima do alvo. Então ele é um campeão pronto para lidar com tanques. Ele é um tanque anti-tanque. Se você estiver na forma irrestrita, ou seja, com ultimate transformado, o seu dano baseado na vida máxima do alvo vai ser transformado em dano verdadeiro. Significa que contra tanques que gostam de colocar um monte de armadura e resistência mágica, não adianta. O Cassante vai dar dano direto na vida deles. Então assim como o Ult define o estilo de jogo, isso aqui também. Basicamente o Cassante vai ser um campeão que vai, por exemplo, se aproximar, dar um Q, auto-ataque, Q, auto-ataque, Q de novo, ou E, auto-ataque. Vai ser basicamente um campeão que gosta de intercalar habilidades. Igual aquela mecânica de Riven que você quer dar bastante dano, que você vai dar Q, auto-ataque, Q, auto-ataque, vai intercalando sempre para aproveitar o tempo de recarga da sua habilidade e também o tempo de recarga do seu auto-ataque. Pela escolha das palavras que descrevem essa habilidade, ele está falando inimigos, não está falando campeões. Então a gente poderia assumir que essa passiva vai funcionar também contra monstros da Jungle. O que provavelmente deixaria ele viável na Jungle, certo? Dando baseado em um percentual da vida do alvo. A questão toda é que eu já falei com o Riot Games e eu sei mais ou menos onde ele deve funcionar. Eu vou deixar isso mais para o final do vídeo. Golpes de Ntofu. O Q do Cassante. Cara, quando a gente analisou isso aí no gameplay que foi revelado pela Riot Games, basicamente a gente assumiu que teria três instâncias, né? Tipo o Q da Riot Games, mas a verdade é que tem duas instâncias que se repetem e uma terceira diferente. A primeira, que são duas instâncias que se repetem, ele bate numa área ao redor dele que causa lentidão e dano. Conforme ele faz isso, ele ganha cargas. Quando ele estiver com duas cargas, ele fica com esse efeito de vento ao redor dele, mostrando que o próximo cast vai trazer os caras para cima dele. É o que a gente chamou de Knock In. É quando você levanta os caras, mas em vez de só mandar para cima ou mandar para trás, que seria um Knock Up ou um Knock Back, você está trazendo eles para você. Como se fosse um esfolar do trash trazendo o adversário para você. Então, isso é o que a habilidade faz na forma normal. Na forma irrestrita, depois de o tá, ele vai ter um tempo de recarga reduzido, mas não causa mais lentidão. Ou seja, você vai conseguir ficar castando ela mais vezes, vai ter mais dano no final do dia e vai conseguir puxar os caras para você quando tiver duas cargas, mas a lentidão é perdida, perde um pouco da utilidade. Por esse videozinho dele puxando o Darius e a Serafine, dá para ver que vai ser algo que vai funcionar em área, vai ser um campeão valioso para a TF. Mesmo por conta do W e do E, que a gente vai ver logo menos, que tem mecanismos defensivos ali que vão ajudar todo o time dele. E por ele ter essa opção duelista no kit dele, é um campeão mais versátil do que muitos dos tanques que a gente vê hoje em dia no LoL. Criador de caminhos, é o W dele. É quando ele junta os enitofos e faz um escudo. Inclusive, eu não tinha reparado isso aí no gameplay, mas vira um escudinho mesmo. Ele entra em uma forma defensiva, onde ele toma dano reduzido e na sequência ele empurra o adversário e atordoa ele. Tudo isso com base no tempo de carregamento, certo? Essa é uma habilidade que a gente viu que tem 24 segundos, mais ou menos, de tempo de recarga. Agora, se você usa ela e aí você dá o R na sequência, ela sai do tempo de recarga e você consegue usá-la duas vezes seguidas. Na forma irrestrita, o que essa habilidade faz, ela carrega mais rápido e avança mais rápido também. Além de causar dano adicional e reduzir mais ainda o quanto de dano você toma. Então, a gente já tem uma habilidade parecida com essa no LoL hoje em dia, que é o W do Master E. O Master E, quando ele vê que vai entrar um monte de dano nele, ele aperta o W para mitigar aquele dano e na sequência ele sai. É basicamente isso que a gente vai fazer com o caçante também. A diferença é que esse W aqui é uma opção de peel também para você ajudar o seu time. Então, por exemplo, se você está jogando de suporte, ou se você está jogando com o caçante numa TF, você pode usar para empurrar o adversário para longe, para atordoar ele, e não só para mitigar o dano que você tomaria, te deixando vivo. Então, por enquanto, a gente viu que o caçante tem um kit aí que parece funcionar em múltiplas posições. Passo Forte é o E do Campeão, e essa habilidade dá um escudo. Dá um escudo para o caçante, e se ele acertar um aliado, dá um escudo para o aliado também, cara. Basicamente, é um dash com escudo. Se o caçante usar isso em um aliado, ele consegue ir mais longe do que ele normalmente iria. E se ele estiver na forma irrestrita, ele consegue utilizar para pular paredes. Então, eu acho que a Riot aprendeu um pouco o Wukong, né? Depois que ela foi lá e transformou o W do Wukong em uma parada de pular paredes. E isso aí é forte pra caramba, certo? Principalmente se o caçante for um campeão viável, barra bom, na jungle. Na forma irrestrita, além de ele conseguir pular paredes, ele também consegue ir um pouco mais longe. Então, tendo em vista esse kit, o caçante vai funcionar em quais posições, cara? Obviamente, vai funcionar no top. Ele foi feito pra essa posição. Falando com o pessoal da Riot, essa foi a minha primeira pergunta, cara. Em quais posições ele vai funcionar? Ele vai funcionar na jungle? Vai funcionar como suporte? E basicamente, a resposta deles foi esse é um campeão que vai depender bastante de atributos. Ou seja, vai depender de ter ouro pra comprar itens, cara. E talvez por conta disso, como suporte especificamente, pode ser que não funcione. Então, a esperança é que funcionaria então na jungle. Mas ainda assim, a Riot deu a entender e talvez seja um campeão que funcione só no top e no mid também, já que hoje em dia a gente está vendo Garen, Sett na mid lane e outros campeões que eram pra estar funcionando só na top lane. Em relação à complexidade do campeão, com certeza não é um campeão simples, mas a ideia é que o caçante seja um campeão mais simples, por exemplo, do que o Azir e de que outros campeões que têm aparecido no competitivo. Mas, sinceramente, depois de ter uma boa ideia do kit do campeão, eu diria que ele está meio que complexo. E ainda no tópico de poder ser jogado na jungle ou como suporte, cara, eu diria que ele tem potencial pra ser jogado nessas posições. Você pode imaginar que ele sendo jogado como suporte e isolando um alvo, empurrando o cara pela parede, tirando ele da TF, isso só já justifica, certo? Se ele consegue fazer isso no cara mais valioso do time inimigo. Ao mesmo tempo, ele tem escudo, ele tem atordoamento, ele tem empurrão, ele tem muitas formas de aplicar CC. Então, será que realmente não vai funcionar nessa posição? Agora, na jungle, a gente viu que ele tem uma passiva que dá dano baseado na vida máxima do alvo, né? Isso é perfeito pra jungler. Por que que ele também não vai funcionar nessa posição? Acho que se isso for algo que a Riot queira fazer no futuro, é muito fácil. É só ela fazer o E dele, pular a parede, e aí pronto, cara. Ele vai virar um jungler bem mais viável. Simplesmente porque dá várias novas possibilidades de rotas pra ele e aí os ganks ficam mais fortes. Então, essas são as habilidades do caçante. Eu, sinceramente, achei animal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Valeu, tchau! Tchau!